O partido desse apartamento era que fosse um projeto clássico, porém leve, em tons neutros e totalmente atemporal. Olá pessoal, sou Sabrina Costa, arquiteta, e estou aqui hoje para falar um pouco desse projeto, um apartamento de 350 metros, onde a planta foi bastante modificada para atender as necessidades dos clientes que queriam um apartamento com uma sala ampla, uma varanda gourmet e uma adega climatizada. Temos como destaque na sala uma parede clássica com medalhões em madeira maciça, talhados à mão, que sem dúvida é um dos pontos altos do nosso projeto. E a confiança dos clientes no meu trabalho foi fundamental para chegar nesse resultado que vocês estão acompanhando agora.